E aí, vídeo novo no ar! E olha só, a gente tava procurando uma tag pra responder, né, pra fazer o vídeo de hoje. E aí a gente encontrou o canal de uma garota gringuinha muito fofa, que a gente apaixonou. E aí pegamos uma tag que ela tava respondendo lá, traduzimos pro português e virou o desafio dos emojis. Já tem uma tag assim em português, mas as pessoas desafiam umas às outras e não é bem a pegada dessa tag aqui. Essa tag é pra você responder sozinho, na frente da câmera e respondendo algumas perguntas. Então eu acho que vai ser divertido, tô ansiosa pra começar a imitar os emojis, vamos lá! Pergunta número 1, emoji preferido. Meu emoji preferido é aquele, daquele sorriso assim, ó. Sabe? Tem dois, né? Tem o que tem o olho de bolinha e o olho tipo fofinho, mas o meu preferido é o de bolinha. É o que ele está realmente fazendo assim, ó. Tipo, ferrou! Pergunta número 2, emoji de que menos gosto. Gente, o emoji que eu menos gosto é esse, do dinheirinho com asas, porque sempre que eu mando ele pra alguém, é sinal de que eu gastei mais do que eu deveria. Então é um emoji assim, que quando eu vejo, já não me representa coisa boa, entendeu? Eu represento o quê? Falência. Pergunta número 3, cite 5 emojis que me definem, né, que te definem. Tá, o primeiro emoji que me define é o do panda. É uma brincadeira que eu tenho com a minha namorada e a gente sempre usa esse emoji pra falar um do outro, então, pandas. Aí esse emoji aqui não me define, define o cookie, por motivos óbvios, né? Mas eu amo esse emoji, porque assim, às vezes eu não escrevo o nome do cookie e mando só esse emoji. Então assim, é um emoji que eu uso muito, sabe? Então eu acho que vale pra essa pergunta da tag também. Esse emoji aqui, gente, sério, olha só, esse oclinho, esse dentinho, eu morro, sério, eu morro de amores por ele. Muito eu, nerdzinha, assim, sabe? Quando eu estou fazendo posts, quando eu estou, sei lá, lendo, eu sempre... Então me define muito, emoji nerd. Eu adoro esse emoji aqui, porque é o emoji da foca. E assim, vai, minha gente, grupos, whatsapp, todo mundo faz uma foquinha lá, ouve uma foquinha, um bafão, né? Então... Acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Pergunta número 4, emoji que mais usa, gente? O emoji que eu mais usei é esse daqui, porque assim, sou uma pessoa muito dramática, uma pessoa que o quê? Entendeu? É um emoji de, pelo amor de Deus, sabe? É um emoji de, tipo, ave maria, sabe? Então eu uso muito, sabe? Sempre que, tipo, estou torcendo por alguma coisa, eu mando um... Tem gente que fala que isso significa high five, né? Tipo, é uma mão com a outra dando high five, mas pra mim é tipo... Vem, Deus, DJ, sabe? Senti 5 emojis que você nunca usou. Nossa... Eu nunca usei esse pulda ou tosado, porque... Sei lá... Ele é muito estranho. Bom, também nunca usei esse dragão. Eu não tenho a menor ideia pra que ocasião eu usaria esse dragão, gente. Pra falar do quê? Cara, eu nunca usei esses emojis das fases da lua. Tipo, lua cheia, meia lua, lua mais ou menos, lua cheia pra lá, lua cheia pra cá. Cara, não. Eu nunca usei esse emoji, porque eu não entendo o que ele significa. Tá, ele tá na parte das comidas. Mas assim, o que que seria esse caracol rosa no meio desse negócio branco? Isso é um bolo, uma torta? Pra mim parece uma embalagem de bombom vazia. Eu não tô com essa menor ideia do que é isso. Quem sabe me dizer o que que é isso? Eu nunca usei os emojis de esporte. Esse aqui tá aqui só pra ilustrar a categoria, porque é algo que eu devia praticar mais, não é? Eu descobri um gosto enorme pela corrida. Eu tava correndo. E aí parei por conta da tour do livro, né? Eu fiquei viajando muito. Mas vou voltar. Quando eu voltar, eu vou usar esse emoji da corrida demais, gente. Vou usar ele todo dia. Pergunta número 6. Mostre um emoji que você não sabe o que significa. Tem vários, né, gente? Gente, o que que é isso? Eu não entendo se isso é um suporte pra colocar a câmera. Eu não entendo se é um negócio de apertar cano. Eu não entendo o que que é isso, juro. E aí ele tá no meio das coisas eletrônicas, né? Porque os emojis são separados por segmentos. Então pode ser qualquer coisa. Alguém sabe exatamente o que que significa esse emoji? Pra que que ele serve? Da onde veio? Onde habita? Do que se alimentam? Próxima pergunta. Descreva a última coisa que comeu em um emoji. Será que vai ter? Pode ser em dois. Então, eu comi um damasco. Tá bom, isso aqui é um damasco, né? Mas eu comi aquele damasco seco. Isso aqui é uma frutinha. Com chocolate. Era um damasquinho envolto em chocolate. Então foi a última coisa que eu comi. A junção dessas duas coisas. Tava muito bom. Penúltima pergunta. Quais são os seus cinco top emojis? Então os que eu mais gosto e os que eu mais uso, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Eu amo emoji de pizza. Porque é de peperoni. Que é tipo o meu sabor preferido de pizza. Eu amo esse emoji. Porque ele tá tipo passado. Então eu uso muito assim, sabe? Eu uso muito quando vem uma notícia boa. Quando vem um bapho. Quando vem uma notícia ruim. Porque você tá tipo muito surpreso, sabe? Eu adoro emoji que tá tipo morrendo de rir. Eu uso muito também. É um emoji que eu nunca uso sozinho, sabe? Eu sempre uso tipo muitos assim. Sempre que eu mando esse emoji é pra mandar vários. Porque é tipo, nossa, tô morrendo de rir mesmo. O quarto emoji é o de coração. Gente, sério. Agora que o coração pulsa, caso você mande um só, eu mando sempre vários. É o emoji do amor, né? O coraçãozinho. Então, ai, tipo, amei. Ai, que feliz. Manda o coração. E esse último que é tipo... Sabe? Que esse pra mim é tipo high five. Que é tipo, deu certo. Consegui. Conseguimos. Então também adoro. Eu uso muito. Então é sinal de algo bem legal. Gratidão. Gratidão. É sinal de que algo bom aconteceu. E a última pergunta é pra eu imitar cinco emojis de rostinho. Surpresa, hein? Então, ó. Eu vou abrir aqui meu bloco de notas. Colocar nas carinhas. Vou fechar meu olho. E vou digitar cinco vezes os emojis que caíram. Eu vou ter que imitar pra vocês. Vai, vamos lá. Foi. Só foram dois. Peraí. Foi. Então, vamos lá. Primeiro emoji. Ele tá tipo com as mãozinhas aqui, ó. Tá de blush. Então, ele tá tipo... O segundo emoji é um emoji que eu gosto muito e eu não tinha falado dele. Então, peraí. Deixa eu só ver um negócio. Ele tá tipo... Terceiro emoji. É um emoji chateado. Ele tá tipo assim, ó. Quarto emoji. Eu meio amo esse emoji. Eu uso muito. Que é o emoji do... Really? E o último foi o emoji do tipo... Então, é isso. Foi muito divertido responder essa tag. Se você gostou, tá mais do que convidado pra responder no seu canal também. Acho que é uma tag muito da vida de todo mundo, né? Quem ainda usa emojis? Até minha mãe, meu pai, sabe? Todo mundo que tem WhatsApp tem o tecladinho de emoji. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Assina o canal do blog pra ver tudo que a gente posta por aqui. E deixa seu comentário dizendo o que você achou deste vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!